Música Olá, já quarta-feira, 2 de abril e começa agora o Jornal do FSM. Na edição de hoje você vai conferir o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Vamos ver como Santa Maria Universidade vem tratando o tema. O Grupo de Teatro Santa Marense faz um apelo à comunidade para a reforma do espaço Vitório Fassim. E o secretário estadual da Ciência e Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Cristiano Prodanov, esteve hoje pela manhã na UFSM realizando uma palestra. E ainda oportunidades no UFSM e a previsão do tempo. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo ocorre anualmente em 2 de abril. Essa data foi criada pela ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, em 2007, para conscientização acerca dessa questão. A repórter Laís Batista está na frente do Centro de Tecnologias, aqui do campus universitário, para entrevistar o representante do grupo de pesquisa IDEIA UFSM, a Universidade, ou seja, Educação Especial e Autismo. É contigo, Laís. Bom dia, Jair Alain. Estamos aqui ao lado do Centro de Tecnologia com o professor Carlos Schmidt, que é coordenador do grupo de pesquisa IDEIA, que é Educação Especial e Autismo. Bom dia, Carlos. Tudo bom? Bom dia. Como o grupo, junto com a UFSM, está trabalhando para marcar a data de hoje? Hoje vai ter uma série de palestras também. Nós estamos iluminando, durante uma semana, o arco de entrada da UFSM e a reitoria em azul, porque os principais monumentos do Brasil que estão aderindo à causa do autismo estão fazendo o mesmo, para integrar isso numa rede. Então, vão querer marcar a participação da UFSM nesse dia. E como o grupo de pesquisa, o EDEA, ele atua dentro e fora da universidade? Na universidade, eu faço parte do programa de pós-graduação em educação da UFSM, e aqui a gente forma mestres para atuarem e formarem outros profissionais capacitados para lidar com pessoas com autismo em suas famílias, assim como doutores também. Além de projetos de extensão que atendam a comunidade, e pesquisas que fomentem o desenvolvimento de políticas públicas nessa área. Você gostaria de fazer mais alguma colocação, algum convite? Eu convido a todos que vistam azul hoje, identificando, então, o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, que vem crescendo, aderindo a isso, para sensibilizar o pessoal envolvido, que hoje é o dia de marcar esse dia. Então, vistam azul, convido a todos. Obrigada, Carla. De nada. Voltamos aos estúdios com o Jair Alain. O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. E Santa Maria conta com uma associação para ajudar os indivíduos portuadores e suas famílias. O autismo é uma doença caracterizada por um atraso no desenvolvimento global do indivíduo. Um dos indícios é a diminuição da sua capacidade de comunicação. O diagnóstico acontece nos primeiros 3 anos de vida da criança. O amor e o apoio da família são fundamentais para a eficácia do tratamento. Mas o primeiro passo para uma melhora é derrubar as barreiras do preconceito. O principal apoio no tratamento parte da atenção dos cuidadores. Psicólogos e fonoaudiólogos têm um papel fundamental para a melhora do autista. Como o autismo não tem ainda uma causa bem definida, existem várias teorias, o tratamento no momento medicamentoso é apenas para controlar os sintomas. Se você tem uma agitação psicomotora, vai receber um medicamento que controla a agitação. Se você tem uma desatenção, vai receber uma medicação que controla a desatenção. Mas não existe um tratamento para a doença. Apesar de várias teorias informarem só na teoria ainda, que a alteração de algumas dietas poderia melhorar o autismo. Há dois anos, a Escola Santa Helena recebe alunos autistas nas séries iniciais, o que apresenta um desafio para os educadores. Eles são alunos que apresentam algumas singularidades. Então, eles às vezes se incomodam com o barulho das outras crianças, com a mudança em algo referente à rotina, por exemplo, ir para a sala de informática, às vezes é difícil. E a gente vai tentando trabalhar dessa forma mais flexível. Santa Maria conta com uma associação de pais e amigos do autista desde 2008. Há muitos anos atrás, da ideia de alguns pais, que nós não tínhamos diagnósticos. Mas a gente teve um trabalho de ecoterapia lá na universidade, e houve um encontro de vários familiares com crianças com as mesmas características. E conforme foram havendo o diagnóstico, a gente soube que era autista. O meu mesmo, eu fui saber com nove anos. Mas já frequentava a ecoterapia, foi o primeiro trabalho de ecoterapia da universidade. E daí surgiu a ideia da associação, quando a gente viu as dificuldades do assunto, ninguém sabia o que era autismo. E quem puder auxiliar esta associação em de pais e amigos do autista Santa Maria, deve entrar em contato pelo telefone 811-9850. A editora do FSM acaba de lançar uma promoção nas compras pelo seu site, www.fsm.br.editora. Vários títulos estão com desconto de até 50%. A promoção é válida para todo o território nacional, com encerramento no dia 11 de abril. Passamos agora o rápido intervalo. No retorno, mais notícias sobre a UFSM. Amém.